Esse aqui é o É É É É É É o Girolin É o Girolin Nossa, eu pensava que era o Shotobox O Nick bate muito, velho Legal que você veio mal animado Nossa, Girolin, seu bosta Vai se fuder Ama sim, deve estar amando já É sério, cala a boca Viado Tá amando mais Tá amando pra caralho Não, amou pra caralho já, tá amando Tá amando Só me troca, ele não vai duo, ele não vai duo comigo Ele não vai duo comigo Meu psicológico é mais estável, eu boto fé Não pega essa Irelia, você quer ir, Just? A Irelia tá bonito? É Eu acho que Não Zed Top, cara Como Não, não Não morra mais no começo de Nasus Tem o hype, saideira foda Eu, 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 vai, vai Não morra mais no começo Não morra mais no começo, eu vou de GP Eu vou de GP, eu vou Vai, duvido Não, eu vou, eu vou, eu tô indo agora dos vezes que eu de GP É por você essa aqui, bro Por você, ó Um beijo Um beijo bem gostoso Vem, vem comigo, vem Vem vindo, vem Vai tomar Icarcin, nossa pode vim Vem comigo, vem comigo, vem Vem, vem Vem, vem Legal que o Jerali tá sendo preso aqui, velho Tá de cima Aí a gente vai ganhar, cara A gente vai dar um win pro Jerali Não, vem, vem logo Vem logo Pode vim Ou, FS Como que pede, velho? Não, olha a comp dos caras, tô com medo Que medo? Medo eu? Olha o tamanho do meu boneco Tô com medo, velho, me ajuda aí Porra Então vem, tá vindo Vem mais, vem, vem Pode vim Ô, Runas Runas na tela agora Preciso de Runas Eu tô procurando a minha já Não A minha é pezinho, não morra Pô, você quer ir de escórdia? Me tá chamando Ah, eu abro por esse cara Eu abro até outras coisas aqui, mano Então vamos Tô mais estressado pelo Nasus Cara, você me odeia agora, velho? Aí eu peguei por você isso aqui Caralho, Master e Duente E aí, Jorilin, você tá bonito hoje, hein? Nada pra você Quem que é esse seu Discord aí, cara? Agora é só entender Por que que... Essas picas óticas aí Cadê o Yasu? Cadê o Ione? Que Yasu, que Yasu Que Yasu, pô Tá que der errado aí, mano Ah, Carol Que que é isso, cara? Eu vi o jogo Todo jogo O cara pega o Yasu lá Aí no jogo lá que tá... Aí, fodeu Ah, no jogo lá que o cara lá... Calma O cara que pula, que é maluco Calma O cara vai lá e fica louco Agora eu já tô contra o farm machine, fodeu Vamo ficar juntinho pra print, vem, vem Vem todo mundo, vem todo mundo Vem aqui, vem aqui, ó Aumentar a música aqui, ó Vamo dançar, galera Conteúdo pro Zerri, foda-se Vai lá, Zerri Zerri não Vai lá, Girolin Eu vou fazer montade esse jogo, relaxe Confia em mim Caralho Tô louco O cara vai botar dois barril daí cá, pô O cara é insano Aí o outro vai como? Estacar o Dagger kill insano Ô, posso estacar seu blue? Não, não, não Ele arrasta já Não, estaca aí, estaca aí Estaca aí Não, para aí, tá arrastando já Não, não, não A gente vai ganhar isso Estaca aí, eu vou... Estaca aí, eu vou morar na sua... Vou mostrar Caralho Eu não sou... Monoinhaço Essa porra Passa esse cara Cê não... Cê não é que... Cê não é... Cê não é... Cê não é aquele Monoione lá, Zyko? Que isso, ele gostava E Zyko o que, cara? Mano, o cu do Zyko Caralho, mas que que é isso? Essa bot lane insana É isso Tudo por começar top Caralho Ô, vem mid aí Eu morri É, não vai rolar não, véi Caralho, mas tu é midiano mesmo, hein, Juralin Porra É, infelizmente, não tem muito o que fazer não, véi Próxima vez eu pego um Lee, sim, aí level 2 eu tô na tua lane Mas tu... tu... tu fala deborchão também, né? Quem que tu é? MC Mirella? Ô, vem aqui top, please Vem mid, please Acho que eu morri Nossa Caralho, mas eu quero muito mal Ô, mid get aqui, né, cara? Foi mal, tava onde tu tava falando com a sua esposa Ah, boa Tô falando com a tua mãe Eu e o barril, véi Xinga o cara não, bo Como é que é? Tamo em live, 3 mil pessoas vindo Xinga não, xinga Não Sou tóxico mesmo Sou low 9 Pra indicar o Kawakai da barril Barril Mais pólvora Ô, gank não vem, né? Não É de jogar pra essa porra É isso mesmo Vem mal, cara Tófim não, véi Cadê a ação? Cadê a ação? Cadê a ação? Cadê pro GP que você tava subindo aí, véi AAAAAAAH Flash mid Ô, ô, se você vir mid a gente mata, hein? Ô, ele tá sem... Ô, vem mid, vem mid Vou pegar 6 no ronguejo Aff... Vou no mid Se a gente não matar, mid get Se a gente matar, jungle def Ah, cê mata, ela tá sem flash Pô, como que eu saio disso? Ah, ele matou, ele matou Aí, fala dele, pô Tem que ter o jungle gap, né, cara? Não, mid... Mid tá de boa, não precisa puxar não Mid tá de boa Muito obrigado, meu amor Agora que eu vi, agora que eu vi Agora que eu vi Cara, pra que que eu vou gankar o Marlon, cara? Me mostra o sentido de eu gankar o Marlon Ô, você tá estacando bem, véi Ô, sei mesmo, você tá estacando bem Eu sou bom com essa porra, moleque É sim, cara Cê é bom igual eu sou bom de... sei lá, cara De Sion Cê é bom bom de Sion Pera aí, cara Ó, quebrei as perna dele em 3, 2, 1 Toma Aí, esquece que você tá com o cara, mano Você tá com o cara? Meu Deus Vem cá, titio, vem Vem com o papai, vem Vem com o papai Toma Que isso, loucão Vou tomar dive, mano Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo Ó, a gente vai matar o cara e você vai ficar vivo, beleza? Esse é o plano, ó Eu tenho flash, eu vou flechar nele Ele não tem flash, ele não tem flash Ele só vai morrer Morreu É isso, é eu Olha como a gente joga bem, cara Como somos insano Ah, e o outro ali, morreu? Não morreu Ih, morreu, hein Morreu nada Morreu nunca? Que isso? Você fez eu morrer pro cara Não, não, não Você não fez isso Eu não fiz nada, o cara flechou em mim Quem morreu foi você O excedeu 600 gold, basta ele 900, na real 1050 FF? Eu vou xingar esse cara Pronto, xing pra você, relax Obrigado O que que é o pior show aqui? Hum A gente é os cara mais refém daqui Enquanto o cara tá de GP Gustavo ali Fazendo com o ganhador dele O cara tá ganhando dinheiro, tá ligado? E a gente tá aqui num jogo Que pra gente importa ganhar os pontos Pra o cara não, tá ligado? É claro que ele pode perder o jogo Tem duas contas, a mim sem PDL É, tem as continha dele lá Que ele pega o boneco mais roubado do jogo E gira Aí, mano, caralho Imagina que vida boa, véi É óbvio que não É óbvio que não Ah, o cara é muito bom Alguém me achou até no estaco não Eu tô indo, eu tô indo Eu tô indo Ai, vem Daddy Ah, você ele clama Ah, pode tudo É claro, o cara sabe Sabe quem tem o bonejo Ah, tá Se você não morrer, tá tudo bem Pô, eu tô descendo Mas eu não sei se a gente é mais do que esses caras não Eu morri aqui de novo Eu acho que não é nunca Não é nunca, viado Eu não posso Relaxa, relaxa Eu tenho um plano Eu tenho um plano Se não matar, pelo menos ela vai ficar muito mad Ah, você matou e saiu Matou e saiu Matou e saiu, matou e saiu Vixe Você só morreu Pô, você mata ele não? É literalmente o Master doente O Master doente, mano Chama o cara de ruim aí, vai É horrível Horrível, horrível Horrível Ficou muito mad Ai Hum Hum Hum, tá cheirando o que? Marlon Marlon f***, deu muito Marlon Horrível Horrível Ai O Marlon Vai O Marlon Desiste O cara é bom, hein Boa no bom, vai Que o cara tá bote, véi Ah 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 Ô, esse cara, ele é muito bom, véi Eu juro, você me odeia, né, cara Não, pode falar, você me odeia, mas não é p*** Como? O cara deu DP e o outro me cercou, cara Ô, o cara é muito bom, véi Boa Eu tô destacando Cara, o maluco é muito bom, véi Provavelmente Você morreu esse cara? Como que eu mato esse cara? Ele corre pra todo mundo, cara Eu tô de GP, zorraílo Cara, eu sou bom de GP, zorraílo Cara, eu sou bom de GP mecanicamente Eu não sou um Jobias Fate que sabe o que fazer não, véi Ô, acabou Mas ele vai dar pena Não, se você matar ele é worth, hein Não, se eu matar ele eu viro um copo Mas eu vou matar, não Não, morre não Eu tô indo Morreu não, morreu não Morreu não, morreu não Calma, cai, calma, cai Matou, matou Caralho, let's go, tem game Um carro, um carro, um carro Caralho, deram um carro pro cachorrão 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 Tô no GG, pô, Master Duende Quem para esse arrombado com essa build de filho da p*** dele, cara Ninguém para esse corno manso não, véi Acabei de solar meu top, véi Porra, mas é que solar o Victor já tá tão difícil, né Agora solar o cara ali é meu pai É cara, eu tô um 9 de filho da p*** Boa, boa, boa Ah, mano Mid gap, top gap Não, vem pegar meu end Não, vem pegar meu end Isso mesmo, p*** Morri, morri, morri Morreu não, morreu não Morreu Ih Ô rapaziada Fica vivo, galera Ô rapaziada Mano, olha o range desse bagulho Ele me deu na p*** que par... Ô, da FF FF, FF, FF Cês tão entando dog O dog Olha o seu mid Olha o seu mid Ah, véi Dá FF, por favor Cês tão entando dog FF mais uma, que que cê acha? Jogando na moral, sem pegar esse boneco de corno aí Cês tão entando... não, que isso, que feio Cara, você tem 500 stack já, véi É claro, eu sou malo, p*** Galera, 11... 11 não 12 horas de live, né Valeu aí, Marlon Valeu também, chatobox É o Du Espero nunca mais jogar com vocês Eu também, chefe é de a b*** Eu ainda acho que eu vou te achar na rua, Katak E tipo assim... Duvido Eu vou dar um beijão na sua boca, senão vai esquecer nunca mais, cara Só pra ficar de boa Ah, fi... Ufa É... Além do mais, eu acho que foi isso Vou passar o último ad O último ad Que mais um, cara? Mais uma? Mais uma? Não, mais uma só pelo meme, que que cês acham? Não dá, não dá Não, mais umazinha só Mais umazinha de 15 mil, p*** Não dá, p*** Vamo, vamo, vamo Vamo, 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 vamo Kawakai Vão dar gol todo mundo? Tá, então, eu vou... Vão dar gol e cair 3, 2, 1 Bora Let's go